Hoje faremos nossa Serra Viva. Olá, meu nome é Francisco Daniel e este é o canal do Ecosítio São Francisco. Se você quiser saber como vai ficar nossa Serra Viva, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Com isso você poderá acompanhar o andamento de nossa Serra Viva nos próximos vídeos que faremos a respeito. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Peço desculpas a vocês Podem ver que o vídeo Ele foi feito Em vários momentos Durante o dia Até mesmo porque sempre que o moço Que estava fazendo a caixa de domingo precisava Eu tinha que correr e acudir Fazer alguma coisa Hoje paralelo A furação desses berços Onde vão as mudas de ouro Para a cerca viva Eu estava ajudando a tirar terra No nivelamento da caixa d'água Por isso não deu para fazer um vídeo mais sequencial Mas sempre que eu pude fazer Eu estava fazendo Ele hoje No paralelo Quando eu fazia os buracos A gente fez o nivelamento De onde vai ser a caixa Cortou os vergalhões Fez a amarração Onde na semana A gente vai estar Fazendo concreto embaixo E logo em seguida Levantando as paredes da caixa Com aquelas placas de areia e cimento Tá? Mas voltando ao vídeo Dos berços para muda Da Auropronobis Na cerca viva Depois de aberto Todos os buracos Da cerca viva Foram abertos os buracos Com uma broca de 20 por 80 Eu não importei da terra Voltar para o buraco Uma vez que A função de abrir esse buraco Fundo Foi mesmo só afofar a terra Que a terra é uma terra bem dura Alguns lugares Tem até um pouco de Cascada Aí em cada buraco Está sendo colocado Para fazer a cama de cultivo Em torno de um litro De esterco Curtido Na verdade Meu esterco Ele não está bem curtido Porque eu Fui ali tem pouco tempo Mas ele já foi molhado Bastante molhar Não chegou a quebrar Depois da camada De ser curtido A gente está vindo Com uma camada De palha de capim Uma palha bem seca E colocando dentro Vou colocar também Mais ou menos De 100 gramas A 150 gramas De cinza Vou dar pegando O terreno do vizinho E aí A gente Eu vou molhar Vou vir com o triturador Novamente Na verdade Com o triturador Novamente O próprio Perfurador de solo Fazer A trituração Do resto do esterco E Como Um copo de liquidificador Misturar palha O esterco E um pouquinho De cinza Nesses buracos aqui Eu já comecei A colocar palha Daqui a pouco Eu volto Vou mostrar Como ele está ficando Nesse momento Estou colocando Agora Mais ou menos 100 gramas De cinza Eu Chego Pegado a cinza E molhado Para ela ficar um pouco O sol sai mais um pouco Da manhã Da manhã Eu vou vir logo na pente Com o Procurador de solo Para misturar Para misturar Isso aí que eu fiz Na verdade Eu estou fazendo Intuitivo E a experiência Que eu estou fazendo Nunca vi ninguém Fazer assim Mas Estou fazendo A minha cabeça Daqui a pouco Daqui a pouco Eu mostro Mais um pouquinho De como vai ficar Agora Eu fechei Das canas Uma terra Mais fofa Miserada Com resíduos Né Orgânicos Esterco E agora Eu vou voltar Colocando as nojinhas Colocando as nojinhas Então Se você não for Inscrito No nosso canal Inscreva-se Ative o sininho Curta e compartilhe Os nossos vídeos Para que o YouTube Possa levar Ao maior número De pessoas Então Incluímos A votação Do acervinho Do aeroponodo Na verdade O que deu Fazer Porque faltou mudas Eu tinha feito As mudinhas Mas Lá nonde Que eu fiz Tinha uns Porquinhos Outros Eles derrubaram Um micro As pessoas E não morreu As outras Então Deu Mais ou menos De 100 Que eu tinha plantado Mais ou menos 50 Que pegou Algumas mudinhas Estão mais feirinhas Porque eu trouxe Tudo amontoado Na caixa De plástico Em cima De um dia E algumas Acabaram Amassando Então Murchas Também É que eu fiz O pranquante Agora Esperei fazer Todas Não Deu Plantar Todos Mas Porém Como aqui Começou O início De chuvoso Começou Dados Primeiros Pinhos De chuvoso Hoje Inclusive Na minha cidade Vizinho Que choveu Bem Eu Optei Para no final Aqui Eu Colocar As galinhas E No período Chuvoso Vem Caso Fale Um Ou Outro Eu Faça Replantio Depois Mas Eu Não Vou Fazer Mais As Murchas No Saquinho Que eu Tive Feito Assim Para Vocês Que Aguardaram Até O Final O Vídeo O Meu Muito Obrigado E Um Abraço Fraterno De toda A Família Do Ecocitio São Francisco Até O Próximo Vídeo Vídeo